Vendo, inclusive, os seus sete pilares, o seu sistema, as suas propostas, me lembrei muito do Moacir Santos, porque ele também era um cara cheio de esquemas para estudar. Ele determinava o que ele ia estudar por semana, ele anotava, fazia tabelas, tipo assim, pegar uma obra do Brannes toda, ou pegar, por exemplo, a obra do bar, para piano, teclado, aí, num dia, ele estudava suíte francesa, suíte inglesa, outro dia, o cravo bem temperado, não sei o quê. Então, podemos dizer que... Ele ia ficando ali, ele ia ficando segunda, quarta, sexta, aí tinha umas tabelas assim, dia 1, dia 11, dia 21, dia 31, dia 2, dia 12, dia 22, dia 3, dia 13, dia 23, aí, assim, ele fazia as tabelas, aí ele fazia várias, assim, né? Então, a gente pode dizer que o Moacir Santos era muito organizado com relação aos estudos. Muito, muito organizado, né? Primeiro que ele tinha muitos assuntos a estudar, né? Desde que ele resolveu estudar música a fundo, mesmo, com... nos anos 50, com Guerra Peixe, ele determinou os seus estudos, né? Então, acho que desde essa época aí, porque ele rapidamente conseguiu completar, começou, inclusive, a ser o professor, né? da turma da Bossa Nova, né? E foi assistente do Cole Reuter, mas tudo isso também com uma organização musical que aprendida nas aulas com Guerra Peixe e Cole Reuter, como organizar musicalmente as ideias dele, né? Grandeeme Saúde, né? Foi verdade. Eu acho que sim. Marcos Lima Reuter. Luigi Ra destino. E aisição. E da chuva.